E se jogar se envolvendo, pode descer no talento, então vem no movimento Tum, 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 aquecimento, tum, 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 o som do paletão E essa noite é só doiteira, eu quero ver, e é só me chamar que eu vou Sei que tu gosta muito, tá no clima e no voo, só Sei que tu gosta muito, tá no clima e no voo